Olha gente, acabou de amanhecer o dia Estou na porta de novo do leite Olha gente, foi tirar o leite ali Vou perguntar ao pai dele aqui, onde é o curral Qual é o nome do senhor? José, José Severino É o pai de novo do leite O curral fica aquele outro ali na frente, né? Fica ali na frente, na esquina, perto da estrada aqui Mesmo no canto da cerca Que tem um pé de... Estou vendo a parede branca lá, né? Da parede branca, tem um pé de peneiro Aí o curral é aí, encostado Eu nem falei bom dia, né? Bom dia Bom dia Após eu vou lá, com sua licença, viu? Tá bom Viu? Vou mostrar ali na frente Quer dizer que você é neto do final do Severino Primo Severino Primo é É, eu conheço tua mãe também Lourde, né? É, que trabalha com a dona Elisa Guedes É, exatamente E Severino Primo é o pai do meu pai, né? Severino Primo é o pai do meu pai, né? Severino Primo morava lá Aí foi pra... Morava na Bahia É Depois veio pra cá Ele foi-se embora pra Bahia Ele já morreu, né? Já? Já faz uns 20 anos É, é 20 a 25 anos que ele morreu Já pensou É Depois eu vou lá ainda, viu? Vai lá Vai lá Vai lá Tirando leite Tá bom Obrigado, viu? Nada Aqui é a casa de Tiago Tiago acordou agora Deu a cara de sono Vou lá levantar ele ali Tiago Opa, meu Deus Tudo bom? Tudo bom Chega pra cá Vamos aqui no curral aqui Vou tá tirando leite ali Eu tava ali conversando com o pai de novo Aí ele disse O curral ali da parede branca É, pode vir pra cá Pode vir dar uma olhada aqui Tá pra ali tirando leite Vamos lá, onde tá ele? Tá pegado aqui na... Na profissão Bom dia, Nú Bom dia Tá aí na luta aí, né? É Aqui tirando leitinho aqui Pra levar pras crianças na cidade É Ó a gente Tirando leite da vaca ali E a vaca é boa de leite, né Nú? Com certeza Essa vaca é É a... Como se diz A mãe do curral É Nú, faz com que você não trouxe leite nas portas, Nú? Fazer 34 anos Comecei muito jovem Pois, viu? Até Moça e rapaz Até mesmo com filho É que compraram leite a mim É, os pais, né? Compraram leite a mim É, mais ou menos Até pessoas até com 14 14 anos Que compra leite a mim É, muitos, muitos É, essa juventude todinha Conhece Ele mesmo era menino Já rapazinho Mas sempre via tu vendendo leite, né? Com certeza Aí a luta é todo dia Domingo é domingo, né? É, é Ultimamente eu não tô trabalhando mais no domingo Mas o leite do domingo Eu faço o doce de leite Eu sei Aquele que tava vendendo na feira naquele dia, né? Isso Transforma em doce de leite O leite do domingo É Deixa eu mostrar essa outra vaquinha aqui Tá ali Tiago, aí, ó E o Luiz Luiz disse que A rézinha vai ser grande, viu? Mas vai Até qualquer hora Nós vamos lá Não sei de Luiz Essa vacuna é meio arisca, gente Só vou mostrar aqui pra vocês Vê a vaca Como é bonita Aquela é um pouco arisca É da raça Gil É com Só quando chega mais Gente, nem porra assim Mas Tô tanto conhecendo É calma Calma demais Acaba chegando pra perto dela Não faz Chega com neve Chega com neve Ô, Nô Faz quanto tempo Tu comprou esse filho? Vai fazer dez anos já Dez anos É mais passa rápido, né? Isso Parece que foi ontem, não foi? É, parece que foi ontem Mas faz dez anos já Agora Bicho bem organizadinho aqui A cobertura, né? É, a gente Estamos trabalhando Pra aprimorar E é bom que aqui É perto da rua Tu dorme aqui Com certeza Aí Em cima da rua aqui, né? Com certeza Como é o nome Dessa tua chacra, Nô? Essa minha chacra Eu chamo de fazendinha É, pronto Fazendinha É a fazendinha mesmo É como você falou Sim, aí Fazendinha Não é só a fazendinha mesmo Ó Isso aí Lú, dá pra mostrar os bichinhos ali? Pode mostrar Pode mostrar É, o fazendinha mesmo Caiu, lascou É meu É meu Xuxa Aqui tem Tem até nome de gente famosa, viu? Ó, Xuxa Xuxa Essa daqui, ó Tem Xuxa Tem o botão O nome do bichinho Que ele tá começando Criar uma carninha agora De espoleta E essa maior? Ela é meu Meu, né? Essa maior? Ela é meu Por aqui Fecha aqui, Teco Pra ele não passar Aqui nós não bota cama de galinha não Aqui nós compra o bagaço da cana mesmo Aí mistura de farelo de milho Aí vai com a tortazinha Aí vai e bota pros bichos É, né? É mesmo que a cama de galinha É com a bagaço de cana, né? Mas bagaço de cana é capim, né? Aí nós compra O bagaço de cana ele limpa Aí vai e coloca com farelo de milho E faz a mistura todinha Bota uma palmazinha em cima Aí vai dar os bichos E como tira o leite e vende na rua Muita gente não gosta Mexa aí pra ver, mexa aí Muita gente não gosta Que leite que vaca come Cama de galinha Aí nós vai e compra assim Compra o bagaço Tô entendendo Aí bota o farelo de milho misturado Bota uma tortazinha Aí o bicho vai e come Daqui a pouco Quando terminar de tirar o leite Ele não solta as vacas Ela rompe ali pro revezinho Que tem de Perto de aça e barbosa Aí vai e solta os bezerros Aqui no curral E eles vão pro pé da cocheira Vão comer lá O quintalzinho lá Aqui é pequenininho demais Tem uma palminha plantada De lado ali Mas é tudo murado aqui Foi novo mesmo que fez? Foi novo mesmo que fez Fica bom, né rapacinho? Aquele tá 24 horas Tá de dentro Ele sai de manhã Vai entregar o leite Aí depois volta de novo É obrigação que eu sabe como é Não é pegada Não tem Não pode parar não Outra e ali tem um bocado de gente Morando perto aqui, né? É Eu moro nessa casa aqui Aí na outra É o quartinhozinho dele A de Mais pra baixo é a de pai É a do pai dele E ali é Roberto Ali, né? É Mais pra baixo é Roberto Marcolino Aí encoxada assim e barbosa aqui, né? É Encoxada assim e barbosa Mais pra baixo aí tem Chico Osoro Tem Valdir do Frango Valdir gente É muita gente aqui Tá trabalhando É uma avenida mesmo aqui É É tudo um povoado Tudo junto Tudo calmo Graças a Deus É Se fala um com o outro Pede uma ajuda Um vem Quando ele pede uma ajuda Também o cabra se reúne Aí aqui tu fala sério Agora lá em Luí Tu bota pra descer, né? Ah lá em Luí É porque Luí É o sítio da cachorrada Mais pra leita Vamos Pra outro lado ali Pô Luí Foi tu mesmo que fez Paredes Lu? É foi Eu botei o pedreiro Eu trabalho de pedreiro também Mas Eu botei o pedreiro Que é uma correria muito grande Isso aí Aí a gente Até falta tempo Pra tanta coisa, né? É isso aí É isso Eu vou dar uma mostradinha aqui No imbuzeiro, viu? Pode vir Pode vir Aqui eu vou mostrar Aqui pra Deixa eu pausar aqui Pra não ficar balançando muito Pô Nu Como é que tá A nossa agricultura Aqui na região? É infelizmente Por falta de Ter pouca chuva A nossa região Tá fraca Infelizmente A gente É como diz o ditado A gente vive Porque Enfrenta Porque Deus É grande E a gente Samos temosos, né? Mas infelizmente Além das Pouca chuva Falta também O incentivo Dos poderes públicos Pra incentivar As pessoas A plantar Assim como A palma Ela dá Com pouca Com pouca água Ela Espera De um ano Pra outro, né? E se cria Da mesma forma Também O sisal O sisal Na nossa região Ela É uma planta Que realmente Infelizmente Acabou-se Sisal ou agave O agave Com certeza Mas Se caso Plantasse O sisal Novamente Ainda podia Ser que Criasse Porque O sisal Ele é uma planta Que ele aguenta Resistente A seca Também Então por isso Ser resistente A seca Ele até É algo Que serve de comida Pra gado Também Você tira a batata Do agave E corta Miudinho Que serve Pra A planta Como se diz Pra dar de comer A gado Então realmente Tudo uma coisa Leva a outra Se não Tem boas Bom negócio Pra se vender Mas podia também Se vir pra o gado Comer Que é forte É forte É uma comida forte Infelizmente A gente Além de Lamenta muito De ser uma região Que tem pouco inverno Também A falta do incentivo Público Pra as pessoas Terem mais força De enfrentar A plantar Aquilo que É resistente Pra nossa região É como Também O algodão O algodão A gente Acabou-se na nossa região Por que? Apareceu o bicudo O bicudo Acabou Mas agora A gente está Percebendo Que os poucos Pés que tem Está botando A casula E botando Safrejando Quer ver Essas coisas Que a gente Como agricultor Temos que Ser uma pessoa Que Sempre observando Quando o inseto Não frequentar Mais Naquela planta A gente Voltar A plantar De novo Por que? Porque vai servir De ração Para gado E também É um incentivo Para a gente Como se diz Sempre mesmo Até mesmo Não deixar A nossa tradição Ir abaixo No passado A gente Via que Tinha pouco Inverno Mas Não se chegava Numa casa Para não se ver Um pai de feijão De algodão Até mesmo As pessoas dizem assim Esse algodão Aqui é para eu Comprar a camisa Do fim do ano Antigamente Falava assim mesmo Antigamente Hoje em dia Não existe mais isso E aí Infelizmente Até comprador Quase não existe Na nossa cidade Antes Existia Eu plantei aqui Esse pé de agave Mas Por ser De um tempo Que as pessoas É Tinha de tudo Na nossa Agricultura Eu plantei mais Para uma recordação Mas infelizmente Hoje em dia As pessoas Não estão mais É Nem para isso Estão querendo mais Plantar Nem por recordação Então Eu sou aquela pessoa Que Procuro Fazer Já que não tenho Condição financeira De plantar muito Até porque Minha terra É Pouco mais de 2 hectares De terra Então Não tenho essas condições De ampliar Mas aí eu planto Assim Mais para recordação A lembrança De Como era no passado Aqui na nossa região Aqui Aquele dali É um pé de buzeio Não é uma hora E Pé dele Lá É